Olá, eu sou o Sinin Béu, Hwang Inhyeok. Ele foi o ator que fez o Sojun, que é um dos protagonistas de True Beauty. E ele ganhou a Coreia e o Mundo. Sim, então assim, a gente gostou tanto de True Beauty, que foi pauta no nosso canal durante meses, no nosso Instagram durante meses, nós tínhamos live de enfechamento com o Anderson Vieira, nosso amigo que é youtuber também, explicando a finale. Nós fizemos, eu no Wiki, só que cara, ninguém conhecia, assim, a grande parte do público que acompanha o True Beauty. O mais desconhecido ali do trio de protagonistas de True Beauty era o Hwang Inhyeok. Então a gente falou, velho, a galera gostou muito dele, então vamos trazer um vídeo de curiosidades dele aqui no canal pra vocês conhecerem um pouco mais desse ator maravilhoso. Mas antes da gente prosseguir com o vídeo, já dá uma olhadinha aqui e se inscreve nesse canal e dá like nesse vídeo. Sim, gente, comenta também pra dar engajamento, que é muito importante pra gente. É isso que faz o vídeo chegar em mais pessoas, a gente precisa de vocês pra chegar a 200k, então bora. Hwang Inhyeok, nascido em 19 de janeiro de 1991, em Seul, é um ator, modelo e cantor sul-coreano. Ele é conhecido por seus papéis em dramas como The Tale of Nocturne, 18 Again e True Beauty. E ele tem 30 anos, ele completou 30 anos agora, ou seja, ele já fez o seu serviço militar! Gente, a gente sempre fica com aquele medo de a pessoa, de acompanhar o trabalho de uma pessoa e ter que esperar ela ir pro exército e voltar. É aquela coisa que dá um friozinho no nosso coração. Mas com ele a gente não precisa ter essa preocupação, porque ele já cumpriu o serviço militar obrigatório, agora é só trabalho e felicidade pra gente. Exatamente, a gente não vai ter que viver esses momentos aí de quem eles têm, do Lee Jonsuke, do Lee Hoke, no meio do caminho a pessoa tem que ir lá, parar, sabe? Literalmente, agora que ele chegou lá, ele tem que ir para sempre, ele pode trabalhar até ele morrer. Olha que ótimo! A família dele consiste em pai e mãe e um irmão mais novo, que por sinal virou, tipo assim, novo favor da Dramaland de tabela, porque o irmão dele é tão lindo quanto ele. Se você for fuxicar, o Instagram do irmão tem várias fotos dos dois novinhos, e, tipo, dá pra ver que a beleza é de família, que literalmente a mãe e o pai tinham um pincel e não fizeram filhos da forma normal, fizeram pinturas, são dois tchutchukas, e quem sabe o irmão dele influi nessa coisa de artista, porque a gente não ia reclamar. Não íamos ver. E ele concluiu o ensino médio nas Filipinas, ou seja, ele sabe falar inglês e ele fala muito bem. E como todo coreano que estudou fora, ele tem um nome em inglês, um nome em estrangeiro, que é Ryan Lee. Eu acho que super é a cara dele. Combina, né? Eu acho que ele tem muito cara de Ryan. Tem muita cara de Ryan. Uma coisa legal aí, caso ele se interesse por namorar alguém que não seja coreano, ele gosta mais de comida estrangeira do que a comida coreana, ou seja, a pessoa, se fosse estrangeira, não ia passar raiva nem nada, porque ela ia ser o que comer? Massa. É isso que ele gosta. Ele gosta de pizza, massa, comida italiana, é a comida preferida dele, ele adora. Não tá errado, mas massa é muito boa. Gente, sim. E as massas que a gente comia na Coreia eram muito, muito, muito boas. Muito, que geralmente comida estrangeira, em lugares com comida tão típica, tipo países asiáticos, a gente fica um pouco assim, será que vai ser bom? Mas era ótimo, cara. Nossa, comida italiana lá na Coreia é, ó, perfeita. Tudo. Ele começou a carreira como modelo e ele já fez parte da YG Plus, né, como modelo e tal, só que agora ele faz parte da Key East, que é a mesma empresa da Munga Eon. Ou seja, eles são colegas de empresa. Sim. Igual quando a gente vê idols trabalhando juntos, porque são da empresa, eles são coleguinhas de empresa, ou seja, a relação deles definitivamente não acaba em True Beauty, porque mesmo se eles se odiassem, eles iam se ver na empresa. Exatamente. Isso deixa o nosso coração de fã quentinho, né? Tudo. Então, assim, amiguinhos real, assim, tal. Ele iniciou a carreira dele no Web Drama Wide 2018. E uma coisa muito interessante desse dorama, que ele é protagonizado pelo Jang Geun-ju, que, por sinal, foi o jogador de beisebol que fez aquela participação especial em True Beauty. Ele também é um ator que fez Extraordinary U, e ele faz em True Beauty aquele tipo, meio que o início de um meio que um triângulo amoroso na cena ali entre Jiu-kyung, So-Jung e Su-ho. Então, tipo assim, velho. Quarteto. É, uma coisa, sei lá, sei lá, é. Não sei nem explicar como é essa dicotomia, porque é muita gente, eu sou péssima em matemática, ainda mais. Formas geográficas. Formas geográficas. Formas geográficas. geográficas, não, geométricas. Geométricas. É isso, matemática não é o meu forte. Mas, enfim, ele já trabalhou em seu primeiro dorama com esse ator, ou seja, não foi só em True Beauty que eles se conheceram. Então, é meio que, se você for olhar, velho, a galera do True Beauty meio que, sabe? Todo mundo ali já tá, né, se conhece ali. Sim, gente. Já tem uma relação prévia. Porque a Su-jin e o Su-ho estavam em Gangnam Beauty, e a Moon-ga-yon, né, que fez a Jiu-kyung lá daqui junto com o Hong-nyo. E ele também já contrassenou comigo, que fez o B... Tipo assim, todo mundo já pegou gente que se conhecia ali e colocou no dorama. É por isso que a relação era tão perfeita, né? Exatamente, por isso que a relação era tão boa, assim, porque já eram pessoas pré-conhecidas. Então, eu acho que o relacionamento já funcionou de cara. E quando a gente pensa em Su-jin, o que a gente pensa? Dele andando de moto. Sim, é muito característica do personagem. É, ele chegando de moto. Isso é característico do personagem. E o Hong-nyo, ele tem muito esse jeito, né, tipo assim, de ser uma pessoa que anda de moto há muito tempo, mas não. Ele tirou a carteira de moto para interpretar o personagem. Gente, Mad Director, sabe? Ele é um ator metódico. Ele tirou, literalmente, tipo, uma carteira de veículos. É tipo A, né? Ele tirou carta tipo A, só pelo caso do personagem, gente. Isso é um homem que ama a arte que ele produz, sabe? Isso é entrega para a atuação, para o personagem, né, gente? Ele se doou o por inteiro. Sim, tanto que a gente olha e vê a energia de motoqueiro no Su-jin, tipo, exalando, sabe? Porque ele se tornou um motoqueiro, né? Esse é o nível. Hong-nyo entrega tudo para nós. Ele é dorameiro também. Ele já falou diversas vezes que ele assiduamente assiste a doramas. E o dorama preferido dele é My Mystery, ou My Ajushi, em coreano, que está na Netflix e é estrelado pela IU. Ele falou que ele adora doramas, assim, um pouco mais pesados, que refletem um pouco mais, assim, o melodrama das personagens. A IU se consagrou muito na crítica com esse dorama e ele tem bom gosto, porque ele gosta disso. Então, ele falou que, tipo... E aí, ele falou também que ele é meio deitado para IU, que ele é fanzoca, assim como todos os homens da Coreia. Eu acho que todo mundo, todos os meninos, todas as meninas, todo mundo. Todo mundo da Coreia deitado para IU. É, não tem como. E se você não sabe, o Hong-nyo também canta, gente. Porque já não basta ele ser incrível na atuação, ele ser lindo, maravilhoso, ele também tem que cantar bem. É, não basta. Tanto que não há muito personagem dele, ele é um trainee. Então, ele lançou uma OST para o dorama, que chama It's Stars Day, já está disponível para todo mundo ouvir. E é impecável a voz dele. É linda. E sim, já pode lançar o Hong-nyo também, se quiser, tá, Hong-nyo? A gente aceita. Pode vir, pode entregar. Ele é um homem maravilhoso, a Netflix já está saudando ele para diversos trabalhos. A gente tem certeza que, tipo, a melhor coisa desse dorama foi a gente ter dois personagens masculinos muito fortes, porque a gente pôde se apegar aos dois e saber que, tipo, a gente não saiu com um grande protagonista, a gente saiu com dois, né? Então, a gente vai poder acompanhar a carreira de várias pessoas especiais que saíram desse dorama. O Hong-nyo vai ser uma delas e a gente sabe que o futuro dele vai ser brilhante, que provavelmente ele vai, sei lá, diversos dramas daqui pra frente. Gente, não vamos ser barradas de acompanhar essa carreira maravilhosa, porque não tem mais serviço militar pra mijar na nossa cara. Deus, às vezes, é bom. É, às vezes, o brasileiro e as pessoas ganham, de vez em quando. E assim, a gente sabe que tem muita coisa boa pra vir no futuro. Ele é um cara maravilhoso. Ele se consagrou como um dos maiores atores do Drama Land com um grande protagonista, porque ele foi, tipo, literalmente de pouquíssimos seguidores pra 8 milhões, se tornando um dos atores coreanos mais seguidos da indústria, com apenas o quê? Dois anos de carreira, assim, mainstream. Cara, ele é foda. Vai acompanhar ele de perto, porque ele é maravilhoso. Ele é fashionista. Ele é gato. Ele é tudo. Os edits do TikTok dele reinam superiores na internet. São os melhores. As fãs de Hong-nyo que trazem os melhores edits pra gente. Elas servem. Elas servem. Elas sabem editar e ele até carinho que contribui. Não atrapalha. Ele é tudo. Ele é carismático. Vai assistir todas as entrevistas do elenco, o Major True Beauty, que eles entregam tudo. Ele é maravilhoso e a gente sabe que vocês gostam muito dele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Comenta aqui embaixo se tinha alguma dessas curiosidades que vocês já sabiam ou alguma que você ficou surpresa. Comenta aqui que a gente quer saber. E qual que foi a cena preferida dele enquanto True Beauty, se você assistiu o Dorama. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, goste de falar. Dá like nesse vídeo. Passa de ano. Os times True Beauty da vida. E é isso. Um beijo. Anião.